O Ministro da Educação e Co thencal Withischen por Portugal, Ramutu Toluluresin, será que continua com a apoio da Escola Café Cira e da território Larま. O Ministério da Educação, Juventude e Desporto, a minha simutão, professora José Portugal, Tolonulo Resin, a minha simutão continua o seu apoio para a escola CAFE, o centro de aprendizagem e formação educativa, a minha simutão tem território e agora a minha simutão, a minha simutão tem 138 pessoas, a minha simutão tem 200 pessoas, e continua a educação, a boa qualidade por volta de quase 8 mil, a minha simutão tem uma escola CAFE, e o município Sanoloresin Rua, inclui Raiowa. A minha simutão, sejam mais tarde, a minha simutão tem uma escola CAFE, o município Sanoloresin Rua, inclui Raiowa. E a faça, para essa coordenador Interino CAFE, Dili Justino Simenez RTT, nessa parte, você precisa fazer uma capacidade de aprendizagem. o Rússia Cira. O Rússia Cira também tem que ter um projeto de sucesso no dar Timorão tem que preparar. A casa, aprende o Cira, atingir o projeto do fim, atingir o objetivo de entregar o governo timorense. A nossa escola pública é da. Blandina Mounou, Zonina Belo, Estel News.